Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Teresópolis. Vem chegando, vem chegando informações do grande repórter Totó Online, em parceria com o nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso, e a Nova TV. Ele vai trazer uma reportagem a respeito de familiares de uma vítima de acidente de trânsito que não recebeu, a vítima do atropelamento, atendimento adequado no Hospital das Clínicas. Vamos direto com o Totó Online. Vou falar aqui com a mãe do Robert. Qual o nome da senhora? Ana Paula. Ana Paula, um mês e 12 dias, seu filho se encontra aqui, e vocês também se encontram, não tem resposta, nenhuma resposta dos pessoal do hospital, né? É. Como, seu filho sofreu acidente, ele teve quantos fatores? Cinco. Agora já apareceu umas duas no pé que disseram que não vão operar. E agora há poucos dias que viram a do pé, não é só a perna, o osso está quase vindo a cura a pele, porque como ele está em pele, o osso não tem carne para perfurar mais, só tem uma pele. Então eles não davam decisão para nós, cada dia vinha um médico que falava uma coisa, no outro dia vinha outro que falava outra coisa, no outro dia vinha outro que falava outra coisa. Então antes dele dar a decisão para a família, eu acho que eles tinham que se reunir primeiro, decidiu o que vai ser feito, para depois vir e dar a decisão para a família. Agora hoje a gente chegou aqui, ele não podia fazer a cirurgia e subir para o centro cirúrgico. Agora a gente chegou para visitar, ele já estava no centro cirúrgico. Então, mas não fez a cirurgia. A senhora pode falar que muitos aí sofrem através da pressão. A senhora falou que falar com a imprensa rapidinho eles deram um retorno. Menos de meia hora, menos de meia hora, entendeu? Menos de meia hora avisaram que eles já estavam subindo com ele para o centro cirúrgico. E eu acho isso um absurdo, um descaso sim. Não só com ele não, porque a gente está aqui todo dia e vê sim, entendeu? Vê sim, eu sou mãe de sete filhos, entendeu? Eu sei o que eu vejo ali, eu não tenho necessidade de falar mentira. Então, a gente está vendo descaso sim com o Robert. No caso do Robert, a gente está vendo que é descaso. E a gente está achando isso um absurdo, entendeu? Então, só por isso que a gente está aqui. Senão a gente não estava não, tá? É só isso. Porque agora o médico já quer conversar com a gente na quarta-feira. Até agora a gente não tinha nem médico para conversar. Agora a gente já tem um médico aí que vai conversar quarta-feira. Então, quarta-feira a gente vai estar aqui para ver o que esse médico vai decidir. Mais ou menos a gente já sabe. Porque a assistente social hoje também já procurou a gente. Só fui falar aqui. Para você ver como é que o negócio do SUS funciona. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Só isso que eu tenho para acrescentar. E vou deixar bem claro só uma coisa. Se não funcionar, se não funcionar, a gente vai procurar, a equipe, a imprensa, a televisão, vai procurar todo mundo para pedir ajuda e botar que isso é descaso sim. É descaso sim. Porque hoje teve assistente social, teve médico para conversar, teve tudo. E antes não tinha. Está vendo só como é que a coisa funciona? É isso que eu quero dizer. Mas está bom, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. E o Robert precisa de sangue ainda? A gente conseguiu 90 doadores que até o pessoal lá do hemoclio ficaram absurdados. O hemonúcleo, desculpa. Ficaram absurdados com a quantidade de doadores que a gente conseguiu. Entendeu? Conseguimos o sangue. Agora está faltando a cirurgia. Que não sai nunca. Já é a terceira vez. Terceira vez. Entendeu? Por causa dessa bendita bactéria que o médico falou que tem remédio. O outro médico fala que não tem remédio. Que ela vai morrer aqui fora. Que é uma bactériazinha na pele. E a gente está sem entender direito essa coisa aí. Falaram que ele está recebendo medicação para a bactéria. Podia estar até antes. Mas agora ele está sem nada. Ele não recebe uma agulhada. Ele não recebe nada. Então se ele não está recebendo remédio. Então ele não está usando remédio para a bactéria. Entendeu? É isso que eu acho um absurdo. Telespectador então acompanhou mais um plantão da Nova TV. Nosso telefone é 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.